Galera, fica ligado aí no canal do Papa, que tem resenha aqui com o Megol Melhor no final do vídeo. Fica ligado até o final. Parado! Não vem de graça também não, que toma choque. Choque! Bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia Barranquilha! Estamos ao nível do mar. Finalmente, aqui na Colômbia. Passamos por Bogotá, quase 3 mil metros de altitude e agora estamos aonde o Flamengo estreia na Copa Libertadores da América. Barranquilha! Daqui a pouco vamos lá no Hotel do Flamengo, dar uma olhada. Tem treino hoje, no CT da Seleção Colombiana. E a gente vai lá acompanhar tudo para vocês, mostrando o que vai acontecer até quarta-feira, 21h30. Jogo com transmissão da Rede Globo. A gente vai falar para vocês alguns detalhes aí. A Globo não tem todos os jogos do Flamengo na Libertadores, tá certo? É isso. Está de lá atrás, olha. As camisas do Júnior estão ali, Flamengo tu papá. Resultado. Olha, o estádio é ali, olha. Como é o nome do estádio? Metropolitano. Metropolitano, olha. Eu tinha esquecido, porque eu já vim aqui, olha. Aqui, tem o coro de Júnior. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, o sininho. Deixa aquele like maroto no vídeo. Você que quer estar com a gente nos próximos jogos, ficar no mesmo hotel, viajar com a gente. Tem dois jogos, no caso um em Quito e o outro em Guayaquil, no Peru. Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle. A gente vai falar sobre isso, foi campeão da Libertadores Sub-20. Parece que os caras quiseram dar um prêmio para eles por não terem ganho a Recopa. Eliminaram o Flamengo na roubadeira, na sacanagem. Um absurdo. E agora deram o titulozinho da Sub-20 para o Independiente Del Valle. Mas tudo bem. A gente enfrenta vocês agora na fase de grupos da Copa Libertadores. E detalhe, você pode estar presente. Então o link vai estar no comentário fixado da Outsider Tours, a agência que a gente viaja sempre junto. E também o link do nosso clube de membros. A gente sorteou gratuitamente no Instagram o manto do Arrascaeta hoje. E vamos sortear três mantos aí do Everton, no caso, não é do Everton, é do Rafinha, do Gabigol e do Rodrigo Caio. Personalizados e autografados para a galera que está no nosso grupo do Telegram. Para isso tem que entrar no clube de membros do Paparazzo, o link também no comentário fixado. Junto com a Sport Manager 365, que é o melhor fantasy game de futebol. Você escala o time em qualquer competição aí. São muitas competições, não é só brasileirão como alguns aí não. Tá certo? Então, lembrando que você também que é de todo o Brasil e quer viajar para o Rio para ver os jogos do Flamengo. A Outsider também faz, no caso, vai fazer o pacote, vai fazer aí a cotação para vocês. Bem, vamos falar. Tem muito assunto sério, tem muita coisa para a gente falar aqui com vocês. Uma delas é sobre esses jogos do Flamengo que a Globo não tem exclusividade. Os tempos de exclusividade da Rede Globo estão acabando. Já não passa o Campeonato Carioca. O torcedor do Flamengo fica chateado, fica sem ver o Flamengo. Mas a verdade é a seguinte, aquele monopólio acabou. O monopólio acabou. Tanto que a gente vê nas propagandas da própria Rede Globo anunciando os jogos do Brasileirão, Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais, pouquíssimas imagens do Flamengo. Pouco se fala do Flamengo. Sinal que eles estão nervosos, estão chateados, estão incomodados. O Flamengo, queira ou não, alfineta aos pouquinhos a Rede Globo. Deixa a Rede Globo numa saia justa porque está dando audiência demais. Foi recorde da Dazon. É recorde aonde passa. Vai ser recorde no Facebook. Vai ser recorde em qualquer lugar. O tanto que eu falo que o próprio YouTube devia comprar os direitos e começar a Google e começar a transmitir os jogos do Flamengo. Gostaram do manto aí? Olha aí. Esse aqui é o Authentic. É aquele que é mais fininho. É diferente daquele ali. O Authentic também chegou nas lojas Espaço Rubro Negro e lojas físicas e online. Nas lojas online você tem 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Bem, falando da Globo, a Rede Globo de televisão não vai transmitir todos os jogos do Flamengo na Libertadores, mas nessa quarta-feira você que só tem acesso ao Globo pode ficar tranquilo que você vai ver o jogo do Flamengo nesse 4 de março, 21h30, Flamengo, Júnior Barranquilla e Flamengo aqui em Barranquilla. Então você vai acompanhar esse jogo às 21h30 na Rede Globo e aí você pode ficar tranquilo. também vai passar o jogo Flamengo-Independiente Del Valle no dia 22 de abril. O jogo no Maracanã. Esse vai passar. Também vai passar no 6 de maio, 21h30, Flamengo e Júnior Barranquilla. O jogo de volta, fase de grupos ainda, Flamengo e Júnior. Lembrando que dois jogos não vão passar na Globo. Então você já se programa um, o Independiente Del Valle e Flamengo, o jogo lá de Quito, esse só vai passar no Face. Então você já se programa, já arruma um jeito aí de jogar para a tua Smart TV. Tem vários aplicativos, Chromecast, tem vários aplicativos que você joga para a sua televisão para você assistir. Eu não sei, na minha Smart TV eu não vi se tem como habilitar, mas deve ter, habilitar o aplicativo do Face e tudo mais. Mas você pode assistir, tem jeito de você espelhar o teu telefone para a sua televisão. Então esse jogo, no caso do Independiente Del Valle contra o Flamengo, lá em Quito, não vai passar na Rede Globo. E aí, 6 de maio, Flamengo e Júnior Barranquilla vai passar. 7 de abril, Barcelona, eu falei o de 6 de maio primeiro, mas antes tinha o de 7 de abril. Barcelona e Flamengo. Barcelona de Guayaquil e Flamengo lá, em Guayaquil, às 19h15. Esse jogo 19h15, no caso, muito provavelmente, Sport TV, o Grupo Globo tem o direito, mas muito provavelmente Sport TV é que vai transmitir. Então eles têm o direito de 4 jogos. E aí, o outro jogo, Flamengo e Barcelona de Guayaquil, Fox Sports. Esse jogo, a Disney, no caso, comprou os direitos. Então a Fox Sports é que vai estar transmitindo o jogo Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Então você já está sabendo aí que alguns jogos da Libertadores não serão transmitidos pela Globo. Ela não vai ter aí os direitos de transmissão. E você pode estar se programando aí para acompanhar. Eu vou falar aqui agora sobre uma situação que me incomodou demais. aqui em Barranquilha. Porque torcedores do Flamengo, inclusive eu entrevistei aqui no canal, na última vez que eu estive em Barranquilha, o Luiz, que ele é filho de colombianos que foram morar. Ele é colombiano, nascido aqui. Colombiano, tem carteira de motorista, tem documento colombiano. Ele nasceu aqui. Ele e a irmã dele, a Luana, são nascidos e residentes aqui em Barranquilha. E ele, o pai dele foi trabalhar no Brasil e tudo mais, acabou se apaixonando pelo Flamengo. Eles todos se apaixonaram pelo Flamengo. torcem para o Flamengo. E aí, cara, foram ontem. A Luana foi ontem entregar para o Gabigol. Na chegada do time, ela fez um desenho do Gabigol. Ela foi entregar para ele e ele recebeu o desenho e levou com ele. Inclusive, tem uma postagem aqui que eu joguei no nosso outro perfil, no Deadpool Mengão. Ele recebeu, ele recebeu e levou com ele o desenho, tá certo? Olha aí. A Luana, que é a irmã do Luiz, que a gente já entrevistou da vez passada aqui. E o que aconteceu, gente? Aconteceu uma situação muito chata. O jornal publicou o vídeo dos flamenguistas que moram aqui e postou o seguinte. Estos índices de Flamengo, esses torcedores do Flamengo, eu vou traduzir para vocês aqui. Chegaram para receber o time brasileiro que nesta quarta-feira enfrentará o Júnior no estádio Metropolitano, Roberto Melendez, pela Copa Libertadores da América. E aí, por eles serem brasileiros e morarem aqui e tudo mais, começaram a atacar os torcedores. Vamos falar aqui agora sobre o Gabigol. Saiu uma matéria no R7 Esportes, né? Falando que a diretoria do Flamengo não quer que o Gabigol dispute a Copa América ou a Olimpíada. Que ele mantenha o foco no Flamengo, na luta pela hegemonia do Brasil e na América do Sul. E aí, falam aqui, inclusive, que se ele for disputar a Copa América, na Argentina perderá no mínimo nove rodadas do brasileiro. Que para os jogos das eliminatórias, a direção flamenguista não colocará obstáculos. Que ainda, no caso, o Gabigol está empolgado com o próprio desempenho e tudo mais. E eles trouxeram essa informação que a diretoria do Flamengo vai dificultar ao máximo Copa América e Olimpíadas. E, no caso, não vai se opor com relação a eliminatórias para a Copa do Mundo. Sinceramente, eu acho que a diretoria do Flamengo não tem muito o que fazer. Essa matéria não tem muito fundamento. A diretoria não tem muito o que fazer. Porque depende exclusivamente da boa vontade da CBF e do Tite. E o Flamengo, claro, vai ter que estar preparado. E está. Contratou o Pedro. Tem outros jogadores que o Flamengo trouxe para o ataque. Que vão poder estar suprindo essa situação. Eu, sinceramente, fico chateado. Fico triste. Mas é uma coisa, né, gente? A gente tem que pensar que o jogador também... Uma das decisões do jogador para continuar no Brasil era realizar o sonho dele de jogar em seleção, de disputar uma Copa do Mundo. E talvez tenha que passar por todas essas etapas aí. Incluindo o Copa América, incluindo a Olimpíada. E a gente sabe que não tem como, eu volto a dizer, não tem como o Flamengo tentar frear esse tipo de coisa. É torcer que eles não convoquem muitos jogadores do Flamengo. Eu vejo, sinceramente, o Gabigol como um jogador que vai estar presente nas próximas listas todas. E não tem jeito, não adianta chorar. Tá certo? A gente vai falar aqui sobre outros temas aqui envolvendo o Flamengo. Daqui a pouco a gente vai também acompanhar o treino do Flamengo. Inclusive, vou passar aqui a informação para vocês do treino do Flamengo. O Flamengo treina nesta segunda-feira no CT, como eu passei para vocês, da Seleção Colombiana, às 16 horas. Com imagens, a gente vai estar disponível para fazer imagens do treino. E amanhã, treino no estádio Romélio Martínez, às 10 horas da manhã. E coletiva de imprensa, às 14 horas. Então amanhã é o dia movimentado do Flamengo aqui em Barranquilha. É o Flamengo que teve aí os relacionados para esse jogo. E não trouxe quatro, como eu falei, quatro jogadores importantes, que são o desfalque aí, o Rafinha, o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique. O pessoal ligando aqui, acabou atrapalhando um pouco a gravação, mas a gente estava falando sobre o quarto desfalque do Flamengo, que a gente já trouxe para vocês ontem, o Arão. Esse era o desfalque já mais garantido, porque tomou o vermelho no jogo contra o Independiente Del Valle. E a competição subsequente é a Libertadores, da Comebol. E ele tem que cumprir. E ainda tem a denúncia da Comebol, que ele pode estar pegando até mais um jogo. Vamos torcer que não. falar aqui agora sobre outras situações. E eu vou convidar o meu amigo Pedro, do canal Mengão Melhor, para a gente conversar e a gente falar sobre Mengão. Nada melhor. E aí, Pedro? Como é que foi? Dormiu bem? Cara, dormi muito bem. Perdeu a hora? Perdeu os jogadores do Flamengo chegando no hotel? Não deu, né, cara? Pô, o avião, Dona Escozará não conseguiu dormir no avião. Tudo dormiu. E tem vídeo para dormir no avião também. Ah, no avião, né? Você está me zoando, né? Eu podia ter gravado... Ah, o Pedro está com um quarto no mesmo hotel que eu, mas ele se sente um pouco sozinho, ele sente falta da mamãe, aí ele veio dormir perto de mim aqui hoje. Olha só, duas camas de casal. Tu quer o quê, parceiro? Mas aqui é parceria, amizade, para o pessoal que acha que não tem, que tem treta aqui. Não, tem nada. Que isso, cara? A gente comeu junto na Dominos, a gente, pô... Eu vim fazer segurança, Dominos. Mas aí, eu ronco muito ou não? Eu ronco pra caramba. De noite tudo? Sério mesmo? Sério? Eu era tremendo tudo. Pensei até que estava tendo a ter remota. Pô, se fosse o contrário, se fosse você roncando, eu ia lá para o outro quarto na hora. Tá maluco. Cara, e essa parada aí? Gabigol mais gol que o Vasco, é? Mais gol que o Vasco na temporada. Que isso, cara? Está de sacanagem. Eu não vi isso, não. Ué, o Vasco quase nunca faz gol. É sete gols na temporada. O Gabigol, nove gols na temporada. Sério? O Vasco tem sete gols na temporada. Eu não me liguei nessa parada. Só você pôr pegar aí, ó. E olha que o Gabigol não jogou o Carioca todo. Não, não jogou o Carioca todo. Que isso, maluco? Não jogou o Carioca todo. Olha ali, ó. Está até homenagem aqui, ó, para os vascaínos, ó. Não, o Gabigol artilheiro. Hoje tem gol do Gabigol. O Gabigol artilheiro do Carioca, com menos jogos do que Nenê. E todo mundo. E todo mundo lá, inclusive. Surreal, irmão. Surreal. E ele que vai ser... Uma máquina. Não, uma máquina e... Que parece que abriu mão de premiação para vir para o Flamengo, né? Sim. É um cara que... Saiu essa notícia. Mas é o seguinte também, né, cara? Ele tem... Eu não vou ficar falando de valores, mas ele recebe uma grana da Nike. Pô, que já é alta. É maior do que o salário de qualquer jogador aí do futebol carioca. Sim. Ele recebe... Só o que ele recebe da Nike e ele recebe da Konami. É. É maior do que o salário de qualquer outro jogador do futebol carioca, não contando o elenco do Flamengo, entendeu? Fora as outras... Os outros parcerias aí. Não, fora o salário que ele recebe do Flamengo. Sim. Fora outras coisas. Eu estou falando só o que o Gabigol recebe da Nike e da Konami é maior do que qualquer outro jogador fora do Flamengo. Fora do Flamengo. É demais. É aquilo, né? O cara corre... Mas merece, merece. Eu ontem li comentários, tipo assim, eu nunca imaginei que fosse valer tanto pagar os 80 milhões. Valeu muito a pena. Nossa, esse cara é um monstro, cara. É um monstro. E olha... Eu não gosto de falar valores aqui, por isso que eu não falei de valores. Eu não gosto de comparar ídolos, mas ele caminha passos largos aí para se tornar um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Eu também acho. Já não está sendo já... Com a molecada ele já é. Não. Com a garotada ele já é. Tanto ele já é com a molecada que o Pedro, canal Mengão Melhor, vai dar uma notícia para vocês do Maurício de Souza, que não é o técnico que estava no início da Taça Guanabara. Aqui tinha uma piadinha aí rolando que se o Cebolinha fosse contratado pelo Flamengo, quem tinha que treinar ele era o Maurício de Souza. Você não tinha ouvido. É boa, é boa. Não, galera. Segundo informações aí, o Gabigol também chegou sendo aí com a Turma da Mônica, para ter o personagem no Gabigol, Turma da Mônica, que já teve outros personagens de jogadores de futebol como o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, entre outros. E o Gabigol está prestes a entrar aí para essa parte... para essa prateleira aí. Você tem uma imagem para a gente mostrar? Tem, tem aqui. Posso pegar aqui. Pô, ele personagem, o Gabigolzinho? Como é que é? É o Gabigolzinho aí, ó. Olha aí. Tenta pegar aqui. Espera aí. Aqui, ó. Ai! Não foi. Eu botei o pé. Tu dominou. Não, eu dominei a bola. Tá maluco? Aí, ó. Ah, ficou show, hein? Ficou show, hein? Muito legal. Gostei, cara. Já tinha saído isso, né? Mas agora vai virar personagem mesmo, né? Sim, sim. Ele está preocupado. Já tinha saído a imagem, sim, que o Maurício Souza fez a arte dele lá, mas nada... Não tinha animação, né? Era uma arte lá. O Gabigol... Vem boneco, vem tudo isso. Faz parte de todo um negócio envolvido naquela... 4.com, né? Que é a empresa lá que faz o marketing dele. Cara, eu vou te falar. Ele vai brincar. Eu acho que o carro-chefe dele é a comemoração dele, é o que... Não, mas ele merece tudo isso que está acontecendo. Só que o que está acontecendo com ele é o seguinte, eu percebo um entorno do Gabigol, tipo jogador de NBA, tipo um cara que... Sim. Está parecendo um cara diferenciado dos demais. Ele está sabendo ganhar dinheiro. E palmas para isso. Não tem que haver inveja, tem que ter palmas. Quando o cara consegue ser bom dentro de campo e ainda ter uma boa assessoria... E não é aquele cara que tu olha, o cara é marqueteiro, mas dentro de campo ele destrói. Destrói. E agora eu vou convidar a galera para acompanhar o vídeo também do Pedro, pelo seguinte, o cara que está lá vem cá, o cara que está aqui vai lá. Porque são visões diferentes das notícias, tem um detalhe ou outro diferente, então acompanhe e a gente vai estar mostrando muita coisa para vocês aí. Óbvio que alguns momentos não são tão diferentes porque é o mesmo quarto, mas tudo bem. Se bem que não, você gravou no outro lado, né? É, gravei, mas é igual eu, o quarto. Aí parece que é a mesma coisa. É só o mundo do lado, só. Tamo junto. Valeu, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Tamo junto aqui em Barranquilha, junto e misturado.